Desculpa, seu Ricardo, mas é que, bem, eu tava voltando do médico e aí eu vi o Guel aqui dentro, sabe? Mas, seu Ricardo, o senhor chamou o Guel de filho? Sim, sim, chamei. E a senhora, por favor, volte imediatamente pro escritório. O Guel, seu Ricardo é seu pai? Ô, Brigitte, ele já não pediu pra você voltar pro escritório? Sim, e eu tô achando muito estranho a senhora ter vindo num médico tão longe da fábrica, não é, dona Brigitte? Ah, desculpa, seu Ricardo, com licença, já tô indo. Por favor. Quer dizer que você já conhecia a minha secretária, não é? Muito antes dela ser sua secretária. Aliás, vê se não manda ela embora, não, que é uma boa moça. Não, não, não vou mandar ninguém embora. Tem que fazer o quê aqui, hein? Já não te pedi pra ficar longe, bem longe aqui da loja? Ó, cinco minutos de intervalo aí, vai, almoço pra todo mundo aí, vai. Vamos lá, só te pedir, hein? Senhor Jorge Miguel, acontece que... Que nós precisamos conversar. Da última vez que a gente se encontrou, foi uma coisa muito desagradável. E eu vim aqui pra te dizer que eu não tenho nada a ver com a Camila. Não seja cínico, né? Vim aqui pra provar isso. Ô, mas é que parar de ficar me escondendo numa coisa que tá na cara? Tem um segredo na família que você sabe muito bem com a Alessia que tá escondendo de mim. Ah, mas que é isso, Camilinha? Que tormento! Você, quando encasqueta com uma coisa, fica assim, querendo saber coisas que não existem. Mamãe, o que você tá escondendo de mim? Eu não estou escondendo nada e para de ficar me interrogando como se eu tivesse numa delegacia de polícia, Camilinha. Que é isso? Mamãe, pelo amor de Deus, eu sei que tem uma coisa muito grave entre o Ricardo de Padoíl e o tio Parício. Eu não tô querendo saber disso por curiosidade, não, mamãe. E eu tô querendo saber disso porque eu quero arrumar um jeito de ajudar a família do Ricardo. Família? Ué, mas o Ricardo de Padoíl não tem família? Ah, mas é claro que tem. O Ricardo de Padoíl é casado com aquela feira antiga liga. A tal que... Aquela que ia lá na mansão, vivia fazendo escândalos. O Ricardo de Padoíl. Mamãe, esse homem abandonou a família há 15 anos e nunca mais deu as caras. Agora ele voltou pra cá, não quer mais ir embora. O tio Parício disse que é porque ele determinou isso. Porque ele quer que seja assim, porque ele ajudou o Ricardo no ano passado, durante muitos anos. E agora tá na época do Ricardo retribuir esse favor. Mas eu não sei, eu acho isso tudo tão esquisito. Eu acho tão sem sentido, tão frágil, tão sem pé nem cabeça. Mamãe, onde é que você tá indo? O Ricardo de Padoíl é casado com a tal feirante galega? Mas então, está tudo explicado. Mas o que ele tá explicado? Não, mamãe, agora você vai ter que me dizer o que é que tá explicado. Felicidade para os novos, nena. Ai, lê, 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 e ser seu gênero. E tomara que seja um prazer mesmo, porque eu não vou ser uma suegra chata que fica atrás da filha. Só quero que sejam felizes. Se a senhora quiser, quando a gente se casar, a senhora pode vir morar com a gente. Não, Deus me livre. Que rica, minha nena. Olha, Beto, quando duas pessoas se casam, têm que se quedar solas em casa e na vida, para que um se acostume com o outro. Com o Ricardo foi assim. No começo, o casamento é muito difícil. Mas, depois que um se acostume com o outro, é tão bom. A vida se queda tão bonita. Oh, Dona Dressa. Olha, por favor, não fique triste, sim? O Beto não tem razão, mãe. Já conheces a minha Ricardo, não? Sumiu. Já te contei a história. Já, já, já me contou. Um instantinho, Dona Dressa. Que guapo. Eu... Eu não sei, mas eu... Me parece que eu já conheço esse cara. Sim! Mas é claro que eu conheço! Eu não sei, mas eu gosto. Eu viajo, mas eu não sei, mas eu acabar... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei.